Em 1922 aconteceu a primeira transmissão radiofônica oficial aqui no Brasil e a rádio resiste até hoje. Macaíba também tem a sua transmissora. Macaíba tem uma rádio que existe um público fiel e hoje aqui estou recebendo um desses comunicadores, um grande amigo Araceli Gomes. Bem-vindo Araceli. Obrigado Jusso pelo convite de participar aqui do seu programa. Estamos aqui para qualquer pergunta. Nós que agradecemos muito. A primeira pergunta que faço, quando é que você descobriu que a sua voz era um instrumento de trabalho? Jusso, comecei na Hand Futsal, na minha querida, na minha terra, nasci em Afonso Bezerra aqui na região central, comecei na Hand Futsal, campeonato de blocos, de carnaval que existe lá até hoje, comecei na Hand Futsal. Então vim para Macaíba visitar os meus pais e daqui conheci pessoas na área de comunicação e comecei a fazer um trabalho no supermercado Nova Dimensão do saudoso Jacinto Saraiva Mara. Grande Jacinto. E a gente tinha um carro de som e eu fazia propaganda do supermercado. Depois passei, conheci a ex-prefeito Odileia, que na época conseguiu trazer para Macaíba 95 FM. Fui convidado para fazer esse trabalho na 95 e fazia o programa Raízes Brasileira. Era um programa de 5 às 10 da manhã na 95, programa muito bom, muito bom. E foi por aí, foi por aí que começou tudo. Eu conheço Araceli Gomes, mas quem está em casa, quem não conhece ainda, esse programa Araceli está tendo uma boa audiência. As pessoas estão realmente aceitando, estão curtindo, compartilhando e assistindo. Fala para eles quem é Araceli Gomes. Araceli Gomes, pessoa simples, sonhador, um cara dedicado, um cara família, gosto muito da minha família. Hoje já tenho dois netos, né? Tenho um neto com 4 anos, uma netinha com 5 meses, se não me engano. E Araceli Gomes é uma pessoa muito simples, um cara caseiro e, como já falei, um cara que sonha com um futuro bem melhor para Macaíba e também para esse Brasil que está passando sérias dificuldades. Hoje você está na 87FM. Tem fãs? Tem um público fiel? Tenho sim, Júlio, tenho. Eu tenho fãs que eu fico, assim, super feliz, desde a época da 95FM, pessoal que me acompanha, né? E tem um público fiel, sim. Hoje eu tenho um programa Manhã 87, de segunda a sexta na 87FM e tenho um programa à noite, que é o Doutor Cotovelo. Esse é uma loucura. Esse bomba. Esse bomba. É o programa, realmente, que tem um público muito fiel. É aquele trabalhador que chega em casa, que não curte a novela e vai curtir Reginaldo Rocha, vai curtir Amado Batista, Roberto Carlos e por aí vai. Existem novos projetos na vida desse grande comunicador? Existe, sim, Júlio. Existe. Agora, infelizmente, eu não vou poder falar, mas você vai saber e também Macaíba vai saber, ainda esse ano, se Deus quiser, projetos novos aí na vida do Araceli Gomes. Com certeza serão projetos demais. Demais. A pergunta que não quer calar. O que existe demais em nossa cidade, Araceli? Macaíba é uma cidade de um povo muito assustaleiro, uma cidade de um povo, posso até falar assim, um povo que tem uma energia muito positiva, certo? Macaíba tem coisas que estão faltando, acho que o poder público dá mais um incentivo para que a nossa cidade fique mais conhecida lá fora. Então, Macaíba, eu vou dizer assim, o que Macaíba tem demais? Olha, o amor desse povo que recebe as pessoas que vêm de fora e são bem acolhidas aqui, cara. Araceli, a Bem Você Stone, também é uma loja da cidade demais, que te enviou presenteando, é um brinde que está presenteando aos nossos entrevistados. Obrigadão, obrigado a você, obrigado pelo brinde, valeu. Então, dedico este programa, essa entrevista de hoje, a todos os comunicadores de nossa cidade, em especial ao amigo comunicador Genivaldo Lima. Genivaldo Lima. Isso. Grande comunicador. Grande comunicador, grande maestro, né? Quem não sabia, Genivaldo até foi secretário do nosso município. Secretário, sim. Um cara super legal. E quem colocou o Genivaldo Lima, quem fez o convite para Genivaldo Lima entrar no rádio, foi o Araceli Gomes. Muito bom. Ele não queria, mas começou com o programa Sucesso de Ouro, na antiga 90.1, era uma rádio que tinha aqui em Macaíba também. E depois, ele fez o Terreiro da Fazenda, que hoje é a maior audiência de rádio da 87, é o programa do Terreiro da Fazenda, do Genivaldo Lima. Ele acorda o povo de Macaíba logo cedo, 5 da manhã, fazendo muito forró, muita alegria. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado por ter atendido o nosso convite. E obrigado a vocês que estão assistindo, que estão curtindo, compartilhando. Compartilhem bastante. Nós agradecemos. Obrigado, Araceli. Obrigado, Júcio. Continue assim com esse programa que está valorizando o que é nosso. Valeu. Obrigado, Júcio. Obrigado, Júcio.